Nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora, na cobertura da Roda de Samba da Câmara. Você que está em casa, dá tempo de chegar aqui, ainda teremos os shows da Alessandra Crispim, do Noca da Portela, entre outros artistas, para deixar o nosso carnaval bem animado. E segurança você encontra aqui. E é por isso que eu vou conversar agora com o Tenente Heleno Evangelista, ele que é do 2º Batalhão de Polícia Militar. Tenente, a festa com segurança, o que as pessoas precisam fazer para evitar problemas? Sim, festa com segurança, Polícia Militar presente, não só aqui, como nos outros mais de 60 blocos que nós vamos ter na cidade de Juiz de Fora esse ano. As pessoas que estão nos ouvindo, é interessante que quando elas vierem para o bloco, elas venham preparadas, venham com disposição e ânimo para curtir esse evento com paz. O principal é isso. Tomar muito cuidado com quem estiver com criança, para identificar essas crianças. O interessante é ter algum crachá, alguma folhinha, que possa com um telefone, com o nome dos responsáveis, porque pode ser que essa criança se perca. E também orientar essa criança que qualquer problema que tiver, buscar a Polícia Militar. Objetos pessoais, principalmente telefone celular, tomar muito cuidado que hoje, um dos objetos que são mais visados por criminosos, são os telefones celulares. Tomar muito cuidado. É carteiras, bolsas, tomar muito cuidado também no meio do público. Procurar sempre estar acompanhado de pessoas de sua confiança. Qualquer informação que quiser sobre o bloco, procure ou os organizadores ou a Polícia Militar, que nós estaremos à disposição para sanar qualquer dúvida. Tá certo. Eu comecei agora com o Tenente Helena Evangelista, do 2º Batalhão de Polícia Militar. Tenente, obrigado. Então você que está em casa já sabe, a festa aqui é de qualidade, a festa é segura. Nós estamos esperando você. Roda de Samba da Câmara, o Carnaval de Juiz de Fora começa aqui.